Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Câncer de Ana Furtado faz apresentadora tomar decisão comovente. Ana Furtado está curtindo férias com a família em Ibiza, na Espanha. A apresentadora, que está em tratamento contra um câncer de mama, postou fotos da viagem no Instagram. Diagnosticada com a doença em março deste ano, Ana Furtado contou que planejou a viagem em novembro de 2017. Família é tudo. O meu alicerce. O que me mantém mais forte e segura. Sei que posso contar com eles a qualquer momento. Programamos uma viagem em novembro de 2017 e quando recebi o meu diagnóstico em março de 2018 ela se tornou uma dúvida. Será que ela vai conseguir? Vamos cancelar? Em nenhum momento duvidei de que estaria aqui. Escreveu a apresentadora na legenda das fotos. Nesse momento meus olhos se enchem de lágrimas ao lembrar que tive a certeza de que esse seria um desafio pessoal incrível e que eu seria capaz com a ajuda deles. Uma meta mais do que especial para celebrar a vida e a família. E aqui estamos nós. Unidos e felizes. Só falta o arroba Zeboninho aqui. Mas ele está chegando. Celebrem a vida e a família todos os dias. Esse é o nosso maior tesouro. Uma linda semana para todos. Completou. Ana Furtado passou por uma cirurgia para retirada do tumor no dia 27 de maio. A apresentadora também passou por sessões de quimioterapia como parte do tratamento. E aí? O que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.